Fala cartoleiros no ar com mais um vídeo aqui no canal, é o nosso vídeo de revisão aqui dos nossos times para essa rodada 23 do Cartola FC 2019, então vou fazer ajustes do nosso time principal, apresentar o time tudo ou nada e também revisar o time de valorização. Pessoal, vocês já sabem, já chega nesse vídeo dando like, dando joinha, aquele curtir que é muito importante aqui para o canal e eu conto com vocês. Vocês sabem, últimos dias antes do fechamento do mercado é sempre muito importante me seguir aqui em Instagram, cartoleiro.gp, última informações, sexta-noite eu sempre faço um giro dos clubes e até a hora lá do fechamento do mercado estou ligado, qualquer atualização, informação sobre os times, te aviso por aqui no Instagram, cartoleiros.gp. Pessoal, vamos começar então a nossa revisão, vou ter que fazer várias mudanças até no time principal, duas delas por contusão, então você vê aqui do meu lado está o Felipe Luiz do Flamengo que vai deixar o nosso time. Outro mito aqui do Flamengo também, a Rascaeta queria muito escalar, todo mundo queria escalar o Rascaeta, mas ele sai do nosso time também, os dois se machucaram no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, o Rascaeta até um caso mais grave, vai ficar pelo menos um mês fora, então logicamente não vamos poder escalá-los no fim de semana. Quem serão os substitutos dos flamenguistas? pode chegar para cá, Marcos Rocha, que entra no lugar do Felipe Luiz na lateral, o Palmeiras em ótima fase, joga contra o Atlético Mineiro em crise, Marcos Rocha no Cartola, a média dele quase seis pontos, média de três roubadas de bola por jogo, lei do ex, enfim, vários elementos aí, vários argumentos para escalarmos o Marcos Rocha. Agora, aqui do meu lado, você já vê Hernanes do São Paulo, que será o substituto do Arrascaeta, também um meio ofensivo, o grande maestro desse meio-campo São Paulino, que terá o Fernando Diniz no comando técnico em um jogo em casa, pela primeira vez, em casa vai ser no Pacaembu, mas enfim, mando do São Paulo, né pessoal? O Hernanes sempre está fazendo ali três pontinhos, se ele conseguir um gol, uma assistência, é um cara que tem tudo para fazer uma pontuação muito boa, né? E a gente já está com o Daniel Alves no time, está com o Pablo também do São Paulo, então quem sabe uma dobradinha aí envolvendo esses três, né? Uma assistência do Hernanes para um gol do Pablo, assistência do Daniel Alves, uma bola parada ali de um dos dois, do Hernanes, Daniel Alves, enfim, estou confiante que o São Paulo pode ir muito bem ofensivamente nesse jogo, então por isso Hernanes entra no lugar aí do Arrascaeta. Essas foram as duas primeiras mudanças. Teremos mais ainda, só queria fazer um alerta pessoal rápido aqui, você já vê aqui do lado, o convite, né? Para a nossa live, que será nesse sábado às 11h30 da manhã, tá pessoal? Muito importante, um tempo ali que eu reservo uma hora ali que a gente passa só tirando dúvidas de vocês, passando em todas as posições, então bem importante, afinal vai ser pertinho do mercado fechar, com as notícias já de última hora, né? Então, live 11h30 da manhã. Vamos seguir com as nossas atualizações, então, no nosso time principal. Outra mudança agora no meio de campo, você vê aqui do lado o Elber do Bahia, ele vem de duas rodadas muito boas, né? Mas eu vou tirá-lo aqui do time para chamar ele, Thiago Galhardo do Ceará. E eu não estava, eu estava meio com o pé atrás com o Galhardo, porque o Ceará era uma fase muito ruim, agora teve uma, o Ceará optou por demitir o Enderson Moreira, tivemos troca de técnico agora, né? Com o Adilson Batista, né? E vocês sabem, troca de técnico sempre tem uma motivação, quer ou não mexe ali no ambiente, jogadores querem muito mostrar serviço, e o Thiago Galhardo, que logicamente é o grande nome do Ceará, essa partida contra o Goiás, é o cara mais decisivo, já são nove gols, uma assistência no Brasileirão, então, voto de confiança aqui para o Thiago Galhardo. Vamos mudar também o ataque, pessoal. Gilberto do Bahia, olha, é uma ótima, não é porque eu estou tirando do time que o Gilberto é uma opção ruim, nem todos os outros aí, que o Elber também é uma opção boa, né? É que realmente, Gilberto, pode nos deixar aqui, e é que não tem como deixar esse cara de fora, que está aqui do meu lado, Everton Cebolinha, né? Eu não escalei ele no primeiro esboço, porque o Renato Gaúcho é sempre um cara que faz mistério, não sabe se vai com o titular, reserva, mas a tendência é o Grêmio ir mesmo com o time titular contra o Corinthians. E o Grêmio titular, o Cebolinha tem que estar no time, um cara com uma média em casa de 8,61 pontos. Quando o Cebolinha faz 6,90, como foi no último jogo dele no Cartola, a gente reclama, veja o nível, o patamar que o Cebolinha está, tanto tecnicamente, quanto aqui no Cartola, na nossa realidade aqui, o Cebolinha realmente joga demais, então tem que estar no time, tem que entrar nesse time, logicamente. E aí, pessoal, última mudança, prometo que é a última mudança, eu falei para vocês que seriam várias alterações, aqui é só uma questão de cartoleta, tá, pessoal? Aqui do meu lado você vê o Gustavo Gomes, vocês viram todos os caras que entraram no time, caras mais caras, que custam acima de 12 cartoletas, então não coube no bolso realmente manter o Gustavo Gomes no time, ficou muito caro, não fecha a conta. Então o Gustavo Gomes pode sair. E quem está aqui é Vitor Hugo, uma troca simples, né, os dois do Palmeiras, um companheiro de zaga por outro, potencial ali parecido, né, jogo bom, como eu falei, né, Palmeiras contra Atlético Mineiro, essa então fica a nossa última troca, né, do nosso time. principal. Pessoal, muitas mudanças, né, antes da gente passar a nossa escalação final, então, só fazer o convite, você vê aqui que a gente passou, né, a marca dos 160 mil inscritos. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês, e se você ainda não é um desses inscritos, inscreva-se aqui no nosso canal, pessoal. São sempre pelo menos aí três vídeos por semana, todos feitos em formatos diferentes, mas com o mesmo objetivo, ajudá-lo sempre a se dar bem, a pontuar ao longo, pontuar bem, né, ao longo de toda a temporada do Cartola. E também pra você não perder vídeo assim que a gente posta, ativa o sininho, porque assim você já recebe a notificação no seu celular. Agora sim, pessoal, o nosso time principal revisado vai entrar aí na tela pra vocês. O time ficou com o Douglas no gol, as laterais agora com o Marcos Rocha e Daniel Alves, Zaga, Vitor Hugo e Dedé. O meio de campo, né, com as duas novidades, Hernanes e Tchau Galhardo, e mantém, logicamente, o Bruno Henrique do Palmeiras. E o ataque com Dudu segue sendo o nosso capitão, Everton Cebolinha e o Pablo do São Paulo, o técnico é o Fernando Diniz. Custo, você já vê aqui do lado, 161,49 cartoletas. Esse é o nosso time principal. Não apresentei no primeiro vídeo da semana, né, mas aqui está, né, já com a gente com uma noção melhor das equipes, é hora do nosso time Tudo ou Nada. Pessoal, esse time é um time que muitos de vocês pediram, eu estou montando ele a partir do retorno, né, um time voltado para ligas tiro curto, ligas de rodada única. O nível de ousadia desse time está lá em cima, porque são jogadores menos cotados, né, mas que podem surpreender positivamente, tá certo? Então, time Tudo ou Nada dessa rodada 23, entrando aí na tela para vocês, vai com o Cássio no gol, aposta em defesas difíceis, e toda a zaga do Bahia. Se o Bahia não tomar gol, vai ser muito bom para esse time, com Nino, Moisés, Lucas Fonseca e o Juninho. O meio de campo com Thiago Neves, Ralf e Jonathan Gomes. E o ataque com o Pablo, o William e o Gilberto, que é o capitão desse time ousado. Técnico, Fernando Diniz. Custo do time, aqui do lado, 124,32. Esse é o nosso time Tudo ou Nada para a rodada 23. Agora, pessoal, o nosso time de valorização. Vocês já sabem, o foco desse time é o ganho de cartoletas. Como eu falei no vídeo anterior, muitas, as últimas rodadas, muitos times perdendo cartoletas. Então, se você quer recuperar um pouquinho mais, ou se você disputa a liga por patrimônio mesmo, em que o time mais rico vence, esses jogadores vão te ajudar a cumprir esse objetivo. Time de valorização, agora aí na tela. Vamos com o Everton no gol, a lateral, Danilo Barcelos e Gilson, a zaga com Vitor Hugo e Dedé. Meio de campo, Thiago Neves, Márcio Araújo e o Matheus Henrique. E o ataque com o Leandro Carvalho, Arthur do Bahia e o Pablo do São Paulo, que é o capitão desse time. O técnico é Abel Braga. Custo do time de valorização, bem em conta, né? 103,35, vocês já sabem, nenhum desses times que eu passo para vocês pegarem e copiarem por completo. Usem como base, façam um mix, ó. Quero uma aposta mais ousada aqui para o meu time. Pega um cara do time tudo ou nada, encaixa no seu time. E, logicamente, pessoal, o que eu sempre falo, apostas pessoais de vocês. Confiem no feeling de vocês também. Sacam confiança em determinado jogador, alguém que eu não citei aqui, vai lá e escala, tá bom? Pessoal, hora aqui do nosso salve agora, né? Pessoal, não vou ler nomes aqui especificamente, mas vou aproveitar esse momento para fazer um agradecimento mesmo a todos vocês que sempre comentam aqui. O último vídeo, mais de 800 comentários. Então, muito obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês, pela participação. E as ligas mata-mata, né? Que eu anunciei no vídeo de dicas, o primeiro da semana, já estão criadas. Eu já enviei os convites, então fiquem atentos lá nas notificações do Cartola para ver se você não foi um dos convidados, né? Não vai perder essa chance. Ser chamado é tão difícil, né? Você vê a concorrência grande, né? E não aproveitar a chance, não dá aí para vacilar. Mas muito obrigado mesmo, pessoal, mesmo, mesmo, por todos os comentários de vocês. E sigam sempre, eu sempre falo aqui, o espaço é aberto. Deixem nome, deixem cidade de vocês, dúvidas, enfim, o espaço aqui é de vocês, tá certo? Pessoal, reforço aqui o convite para a nossa live, esse sábado, 11h30 da manhã, para tirar dúvidas de vocês. Times revisados, então, aproveitem muito bem, escalem o time da maneira que mais agrade vocês. Fiquem com Deus. Um abração para todo mundo. E aí Amém.